Fala, Fogão! Está começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 4 de junho. Ontem, você sabe bem, o dia girou em torno do sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. Antes, durante e depois. As reações alvinegras, as reações palmeirenses, a cobertura da mídia tradicional, como da mídia alternativa, do Botafogo e do Palmeiras. Super natural, porque, afinal de contas, analisando todos os confrontos das oitavas, não tem como você pensar diferente. O principal jogo, o que gera a maior expectativa, o embate, mais parelho, tecnicamente falando, é Botafogo e Palmeiras. E eu quero conversar com vocês sobre um ponto que eu pude observar à medida que eu fui acompanhando as reações palmeirenses. Tem questão bem importante aí para a gente poder falar. Também quero destacar nesse vídeo que Carlos Alberto vai se reapresentar ao Botafogo, mas ainda não tem uma definição sobre o seu futuro. Será que vai ser aproveitado pelo Arthur Jorge? Ele que estava no Molenbeek, foi muito bem avaliado por lá, e não ficando no Botafogo, possivelmente vai voltar a ser emprestado. Outro ponto que eu quero comentar é a informação do Wellington Arruda, dando conta de que Grêmio e Botafogo, sem inversão de mando, pode acontecer lá no Kleber Andrade, lá no Espírito Santo. Vamos ver o que vai acontecer e a gente vai falar sobre tudo isso. Só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Estamos buscando os 48 mil inscritos até dia 17 de junho, e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando a programação do dia, hoje é terça, portanto, uma programação intensa, cinco conteúdos sobre o glorioso. Tem esse Radar Alvinegro, primeira edição, vai ter o Fala Fogão Shorts, a tradicional live da hora do almoço a partir de 1h05 da tarde, o Radar Alvinegro, segunda edição, ali por volta das 18h30, 18h40, e às 10h05 da noite, mais uma resenha, eu e o Ricardo Azambuja trocando aquela ideia com a galera do chat, e logicamente, vocês são nossos convidados. Dito isso, vamos em frente, vamos trocar uma ideia aqui primeiramente sobre essa partida entre Grêmio e Botafogo. No primeiro momento, o Glorioso havia concordado com a inversão do mando de campo, uma vez que o Grêmio vai enfrentar dias antes a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro, o Botafogo se mostrou pré-disposto a inverter o mando, pegando a 28ª rodada e realizando ela por agora, em junho, e a 9ª rodada sendo realizada lá em setembro. Só que tem um detalhe, como a CBF reorganizou o calendário do futebol brasileiro, Botafogo e Grêmio teriam que se enfrentar fora do estádio Newton Santos, e aí não faz o menor sentido, porque o Botafogo não pode se prejudicar por conta da inversão do mando de campo. Ainda não está definido onde vai ser essa partida, mas é bem possível, segundo o Wellington Arruda, que o Kleber Andrade lá em Cariacica seja o local onde esse confronto vai ser realizado. Ou seja, o Botafogo não vai ter, então, uma sequência de jogos como mandante. A gente teria Fluminense, Grêmio e Atlético Paranaense. E agora não, a gente vai ter Fluminense, Grêmio como visitante. Para eles, num campo neutro, talvez tenha até mais botafoguenses do que gremistas. Se for lá no Espírito Santo, você sabe que a torcida do Botafogo tem uma presença bem legal por lá também. E aí você depois vai encarar a equipe do Atlético Paranaense. Sempre importante destacar que nesse mês de junho o Botafogo precisa acumular aquela gordura. Não só agora em junho, em julho também, porque oitavas de final de Copa do Brasil e oitavas de final de Copa Libertadores vai ser lá no final de julho e ao longo do mês de agosto. A gente vai ter quatro semanas com decisão atrás de decisão. E é muito importante que até essa referida data da Copa do Brasil em primeiro lugar, porque vai ser lá na semana do dia 31 de julho, o Botafogo tenha conseguido resultados muito bons no Campeonato Brasileiro. E a gente vai recordar aqui os confrontos que teremos até lá, destacando que nesse mês de junho, com toda certeza, a gente não conta com o Savarino, podendo se estender um pouquinho mais durante o mês de julho. Vai depender do desempenho da Venezuela na Copa América. O Jefinho, por exemplo, está fora do mês de junho e julho. Só volta lá no fim de julho, começo de agosto. O Botafogo nesse período vai encarar a equipe do Fluminense, no dia 11 de junho, às 8 da noite, no estádio Newton Santos. Depois, no dia 16 de domingo, às 18h30, a equipe do Grêmio, podendo ser em Cariacica. Depois, o Atlético Paranaense, no dia 19 de junho, às 19h. Crisci Uma, no dia 22 de junho, às 16h. Red Bull Bragantino, no dia 26 de junho, às 19h. Ou seja, nos próximos cinco jogos, o Botafogo vai ter dois como visitante, três como mandante. Então, eu espero que nesse período aí o Botafogo realmente possa fazer um bom trabalho. Considerando aí também o Vasco, em São Januário, também vai ser durante esse mês de junho. O Vasco que está numa situação bem complicada. Mudanças vão acabar acontecendo por lá, por conta desse 6x1. Inclusive, o Felipe Maestro já foi contratado para atuar junto do diretor de futebol. Tem isso. No mês de julho, o Botafogo vai encarar o Cuiabá como visitante, o Atlético Mineiro como mandante, o Vitória como visitante, o Palmeiras como mandante, Internacional como mandante, São Paulo como visitante, Cruzeiro como mandante. E aí a gente fecha o mês de julho, naturalmente depois entrando nessa sequência de decisões, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Seguindo adiante, vamos falar agora sobre Carlos Alberto. O jogador foi bem lá na Bélgica pela equipe do Molenbeek, foi bem avaliado. Teve até um jornalista que faz a cobertura do Molenbeek que falou muito bem sobre o jogador, que causou um impacto ali significativo, conseguiu boas performances, fez gol, deu assistência e agora vai retornar ao Glorioso. Mas o seu aproveitamento ainda não está definido. Arthur Jorge, com toda certeza, vai observar o atleta para poder decidir. Conto com esse jogador ou não? Eu entendo que se o Botafogo não for ao mercado para contratar um ponta esquerda, entendo que Carlos Alberto pode ser uma alternativa ali a ser utilizada. Porque afinal de contas, o Botafogo precisa de um atleta por ali. Na ausência do Savarino, na ausência do Jefinho, tudo bem que o Savarino é só no mês de junho, mas o Savarino está jogando melhor por dentro do que aberto pela ponta. Tem isso. A gente não pode ignorar. Quando o Savarino joga mais por dentro, como um segundo atacante, ele tem performado melhor do que quando ele está aberto ali pelo lado esquerdo. O que é muito natural, tá? Porque no Atlético Mineiro, o Savarino mandava bem demais pelo lado direito. Na MLS, ele passou a jogar mais centralizado. Na esquerda, não deixa de ser, de certa forma, um improviso. Embora o Savarino já tenha feito boas partidas pelo lado de lá, não é o natural para o jogador. Então, é super normal que a gente tenha o Savarino se destacando mais quando ele cai por dentro ali, onde ele consegue flutuar muito bem. Inclusive, o gol contra o Corinthians, o Savarino está por onde? O Cuiabano está se projetando pela ponta e o Savarino está aqui mais por dentro recebendo o passe do Marlon para encontrar o Cuiabano. Então, assim, eu espero de verdade que o Botafogo possa olhar essa situação desse setor ofensivo pelo lado esquerdo, tomando uma boa decisão. Não sei se vai ser um meio atacante com capacidade de jogar também pelos lados, se vai ser um ponto efetivamente, mas para essa segunda janela, até pensando nessa sequência de mata-mata que a gente vai ter pela Copa do Brasil e Copa Libertadores, eu realmente espero que a diretoria do Botafogo possa se movimentar trazendo um cara que possa fazer a diferença, não só por elenco, um cara que realmente tenha qualidade para poder fazer o time do Botafogo ficar ainda mais forte. É o que a gente sempre deseja e eu espero, claro, que o Arthur Jorge também pense assim, porque imagino o John Textor vai ter uma boa vontade ali com o treinador na janela do segundo semestre. até por conta do confronto contra o Palmeiras, lembrando que a gente pode ter ainda Palmeiras e Botafogo de novo na Copa do Brasil, porque nas oitavas a gente ainda não teve sorteio, mas Palmeiras e Botafogo estão lá. E a gente pode ter clássico, Carioca, enfim, Copa do Brasil nas oitavas de final promete realmente ter confronto bem importante. Agora, Fogão, um outro ponto aqui que eu quero falar é justamente sobre esse contexto onde Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar pela Copa Libertadores. Eu andei vendo, lendo reações de palmeirenses sobre esse confronto contra o Botafogo. E é claro que, embora você tenha torcedores que fiquem tirando aquele sarro, dizendo que o Botafogo não vai arrumar nada contra o Palmeiras, que é normal, tá? Normal, super normal. Torcedor tem o direito de tirar aquele sarro, de falar que vamos ganhar mesmo, é isso aí. Problema zero em relação a isso. Seria estranho, seria jogador e treinador do Palmeiras cantando vitória antes do tempo, o que não vai acontecer. Pelo contrário, é bom a gente já se preparar, porque à medida que o confronto for se aproximando, pode ter certeza que a imprensa paulista, que o próprio Abel Ferreira, quando for questionado sobre o confronto contra o Botafogo, ele vai fazer aquele jogo psicológico conforme ele fez no ano passado, de toda hora enaltecer o Botafogo, jogar pressão para o lado de cá. E o Botafogo vai ter que saber lidar com isso, a verdade é essa. Você precisa ter um mental muito forte, faz parte da preparação para esses dois duelos que a gente vai ter contra o Palmeiras. Você tem que estar bem fisicamente, taticamente, tecnicamente e mentalmente. Porque do lado de lá tem um adversário que é muito forte mentalmente, não dá para negar. Vez após outra, o Palmeiras já provou isso, conseguindo buscar resultados que pareciam improváveis, não só contra o Botafogo no ano passado, mas nessa própria temporada já aconteceu. Contra o Del Valle na Libertadores, por exemplo, agora recentemente contra o Criciúma, o Palmeiras é aquele time que não está jogando nada, mas de repente encontra os gols e vence o jogo. Ou então está com jogador a menos e ainda assim consegue competir. Preparação mental, o Botafogo realmente precisa fazer uma preparação nesse nível muito forte. E o Arthur Jorge vai ter um papel fundamental, preponderante nesse aspecto. Mas o que eu queria destacar aqui com vocês não é nem isso, não. Vendo as reações dos palmeirenses, algumas mensagens, dá para perceber como a imagem do Botafogo já mudou consideravelmente. Eu li mensagens do tipo era mais fácil enfrentar o Flamengo. Você consegue visualizar como essa mensagem é impactante? Há pouquíssimo tempo atrás seria impossível você ler uma mensagem dessa vindo de um palmeirense. Porque o rival do Palmeiras se tornou o Flamengo. Há um tempo atrás, nem Fluminense, nem Botafogo, nem Vasco faziam frente ao Flamengo. A coisa já mudou completamente. E agora tem torcedor do Palmeiras se lamentando por enfrentar o Botafogo, porque sabe da qualidade que o nosso time tem, e entende que nesse momento o Botafogo apresenta um nível de jogo melhor do que a equipe do Flamengo, que sempre vai ser cotada para ganhar todas as competições. Vocês sabem como é que funciona. E até justo, porque o time do Flamengo realmente é forte. Ninguém vai falar o contrário. Não vou falar que o time do Flamengo é fraco, porque não é. É um time forte, é um time qualificado, tem bons jogadores. Mas com o Tite, não está conseguindo ainda manter aquela regularidade de grandes atuações. Ah, mas atropelou o Vasco. Ah, mas isso é o Vasco. E isso que eu acabei de fazer aqui, ah, mas é o Vasco. Era o que faziam com o Botafogo. Ah, mas é o Botafogo, né? A mudança da imagem do Botafogo, ela vai acontecendo todo santo dia, toda santa semana, todo santo mês, com o Botafogo mostrando que está vindo para competir forte. O que aconteceu no ano passado foi terrível. A gente perdeu o campeonato da forma como aconteceu. Mas esse ano, vendo o Botafogo, mais uma vez, se colocando na disputa, as equipes, os torcedores, vão olhando cada vez de uma forma diferente. E lógico, o Botafogo vencendo uma, duas grandes taças, é o ponto para você virar a chave de uma vez por todas. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, é, aquele Botafogo fragilizado, que não chegavam em lugar nenhum, esse Botafogo já não existe. Pegar o Botafogo é carne de pescoço. Pegar o Botafogo é uma gigantesca pedra no meio do caminho. E é tão bacana ver essa mudança que vai acontecendo, porque a gente sabe de onde a gente saiu. A gente sabe que o Botafogo bateu no fundo do poço. A gente sabe, enquanto botafoguenses, a gente sabe o que a gente já sofreu por ver o Botafogo não ter a mínima capacidade competitiva. Então, nesse momento, ver torcedores de um time multicampeão em anos recentes, olhando para esse confronto e reconhecendo que do outro lado tem uma grande equipe, isso só aponta na direção dessas mudanças que a gente tem visto e que elas vão se consolidando. Eu tenho convicção do seguinte, o Botafogo conquistando uma grande taça, isso vai tirar um peso do coração e das costas do botafoguense, do próprio Botafogo de modo geral, que vai fazer um bem tremendo e as outras conquistas vão se apresentar, porque o Botafogo estará forte para disputá-las. E essa mudança de percepção da nossa imagem, ah, mas é o Botafogo nunca mais as pessoas vão tratar dessa maneira. E eu fico feliz demais poder falar isso aqui com vocês, porque eu criei o canal em 2020. Em 2020, um ano que o Botafogo foi rebaixado de forma humilhante. E hoje a gente poder falar sobre uma disputa desse tamanho com o Botafogo batendo de frente 50-50 para cada lado, é simplesmente um espetáculo. e olha, é só o começo. Fogão, tá animado? Eu tô na expectativa já pra esse confronto, mas sem perder de vista aquilo que a gente precisa realizar em junho e julho. O Campeonato Brasileiro é muito importante e eu quero ver o Glorioso sempre no topo, disputando aí a ponta da tabela. Então, que a gente possa manter o foco, a concentração e trabalhar pra caramba com a mentalidade vencedora de Arthur Jorge. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E volte daqui a pouquinho aqui porque vamos ter o Fala Fogão Shorts, a resenha, enfim, todos os conteúdos ao longo dessa terça. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.